o básico primeiro ó para quem gosta mais coladinho ó essa aqui lá ó se eu te vejo você me vê se eu não te vejo você me seca ó aí eu posso tô vendo para iniciante a gente usa muito essa né iniciante se eu te vejo você me vê se eu não te vejo você me sente aí deixa a música virar vou pegar os lados gente eu vou eu vou tá me somando na minha primeira né ó já vou junto ó eu vou sapatear ae vou virar agora não sei depois eu vou fazer o malandro isso cara não é o caso da Patrícia mas começar a fazer muito a dama sentiu que a dama tá ficando toda saia logo é no início né você não conhece a dama faz duas vezes e sai tá cavalheiros agora a gente vai fazer o pessoal mais intermediário ó o que é mais uma vez esse lado eu vou eu vou sapatear eu vou só pouquinho história vai ganhar na eu vou passar lá fica a pau a escola ae oi e a e e a e e a e e a e e a E aí e a e e e e e a e 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 como Colinho, namário, picadinho, pica-pava, vai de longe, pêndulo, explosão, e o X, que coisa boa, eita, saudade danada, muito bom, eita, 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 vamos ver agora a galera aqui, vamos ver se tem dúvida, se o pessoal está conseguindo, gente, volta agora, pelo amor de Deus as aulas, morrendo de saudade, a gente está tudo fora de forma, ó, o passarinho, o Edson está aqui, passarinho, meu guerreiro, eu lembrei ele, eu mandei para ele hoje, Vamos ver quem está aqui Gente, vai mandando aí A Lili, abraço Lindos, que delícia Que gostoso Está todo mundo aí O Fernando Denses O Fernando O Fernando Ruc Eu não ia conhecer